E cara, quem é você? Que história é essa de seu mal absoluto? Alguém fez minha casa desaparecer E eu tô irritado querendo acabar com tudo Sinceramente, eu não me importo com quem cê pensa que é Mas não sai falando que é monstro ou vão te descer a porrada Pensando bem ver que você não é mesmo quem cê diz que é Fala sério, tentou ser um monstro e virou uma cópia barata Mano, sai fora, qual é seu problema? Por que tá vindo? Puxa a briga do nada Mas já que tá aqui, escuta uma coisa, eu vou te dizer uma parada Ficou irritado porque falei mal do cosplay e agora cê quer me bater? Então bate! Tá com medo? Cuidado, sua mão vai doer Você é mesmo garoto Cosplay engraçado Assim você vai deixar O velhote envergonhado Fica arrebentando o dojo Fica essa briga sem parar Vixe crash Você tá fazendo a criança chorar Pode relaxar, garoto Cê quer que eu pare ele só que na base do soco Eu prometo vou impedi-lo, ei Só que se eu matar Dito isso, vamo leva essa luta pra outro lugar Em você tá um pouco mais forte, eu tô gostando disso aqui Deu tempo de rasgar minha roupa e ainda trocar de skin Me distraí por um minuto e quando cheguei já era tarde Pela primeira vez em anos senti algo de verdade O que você fez? Como você foi capaz? Mais uma vez Eu cheguei tarde demais Você sempre falou que eu chegava na hora Mas só apareço quando algo destrói Só que genus me perguntam a todo instante Se tem o mesmo instinto de herói Pela primeira vez Eu vou lutar a sério Lutar a sério Caro, te mostrarei O meu poder completo Mas eu sou soco sério O que eu mais desejava você realizou Só que da maneira errada você me testou Quero ouvir seu plá 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 Quando perder aqui E nós vamos lutar Até onde nós cair Ser imortalmente séria Soco sério Eu acho que tudo bem se dessa vez eu for com tudo Afinal você se gabou de não morrer depois de um morro Segura o núcleo em uma mão, vamos em frente Até porque um só braço é mais que o suficiente Cala a boca Eu não te perguntei Onde a gente tá? Eu só mandei lutar Aonde estamos não importa Primeiro eu vou acabar contigo E só depois Eu vou pensar em uma forma de voltar Tá de brincadeira Lagarde, besteira Já chega de toda essa enrolação Cê tem quantos anos que truque barato Esquece essa merda e resolve na mão Sério, uma forma de história Lávia de mesa iniciada Com a tela do copio O show se rompeu Transformando Júpiter em nada Vindo de baixo pra cima Depois de cima pra baixo Da esquerda pra direita Alternando cada lado Com o soco sério eu te amasso Não paro, faço o que eu faço? Disse quer me copiar então porque você não é da fraco? Ande, se levante Me copie, tente de novo Um percebeu que eu tô ficando Mais sorte a cada soco Esse não era o motivo de tudo Me fazia lutar com a força total Você não é um outro Então se levante E faça dessa luta Mais um tecrão Que legal que você usou Mas calma aí Mas calma aí Porque eu não te mato Eu não levo muito jeito pra isso É porque eu prometi O garoto me pediu lembrar E afinal de contas Ainda são herói no fim De alguma forma eu volto no passado Salvo todo o planeta da destruição Deixo o outro Levo a fama Pelos meus atos Tenho que ir Pois hoje é dia de promoção Pela primeira vez Pra não lutar a sério Lutar a sério Caro te mostrarei O meu poder completo Mas que eu sou a doce Tudo que eu mais desejava Você realizou Só que da maneira errada Você me testou Quero ouvir seu Bla 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 Quando perder aqui E nós vamos lutar Até um dia e nós cair